Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, já trago aqui essa moeda mais falada aí, nos últimos tempos aí, a moeda de R$1,00, 2019. Essa aqui é uma flor de cunho, aniversário dos 25 anos do plano real, né, beija-flor. A tiragem dela foi de R$25 milhões, uns falam R$25,00, uns falam R$26,00, mas é R$25,00 milhões. Até eu já falei R$26,00 milhões, mas é R$25.00. E ela é de aço inoxidável, né, um núcleo, né, aço revestido de bronze e o anel. Tem lugares, pessoal, que já pegaram essa moeda até de quatro, de três moedas. E tem lugares que essa moeda não chegou ainda. R$25 milhões de unidades, né, e tem muita gente que não conseguiu essa moeda ainda. Tem muita gente que já tem até mais de uma. Então, essa moeda merece esses vídeos que a gente fez aqui no canal. Que é uma moeda muito bonita, muito procurada. E agora, o ano que vem, ela já vai estar aí nos catálogos aí. Vai ser uma moeda bem valiosa. No começo, talvez, não tão bem valiosa, né. Mas vai ter um valor aí, um valor legal aí também, um valor de catálogo, né. Se ela teve uma tiragem de R$25,00 milhões, e aí ela é uma moeda muito falada aí nesse sucesso aí do plano real, eu acho que essa moeda vai ter um valor legal. Bom, ela já tem já um valor bom, né. Eles vendem essa moeda de R$8 a R$10,00. Cada moeda. Quantas vezes? Dez vezes o valor de face, né. Essa moeda vai ter catálogo aí que vai subir lá em cima. Pessoal, a gente sempre lembra que catálogo é uma referência, né. Tem muita diferença entre os catálogos aí. Tem uns que valorizam a moeda e tem uns que não valorizam, na minha opinião, né. Tem moeda aí que é bem valorizada e tem uns catálogos aí que... Muita gente dá valor nas moedas de catálogo que fala que o valor é menos, eu não entendo. Mas cada um tem o seu ponto de vista. Eu acho que a moeda do Brasil, ela tem que ser bem valorizada. Estados Unidos tem moeda lá, antiga, que vale milhões. Então, já é uma dica, né. Agora, deixa eu ver aqui. Eu dou valor nos catálogos que dão valor. Ah, mas tem que ser um preço justo. Ah, ok, o preço justo, né. O preço justo é valorizar nossas moedas, né. Por que desvalorizar elas? Não tem moeda antiga aí que vale muito menos que uma de hoje. Moedas antigas aí de réis. Que catálogo fala que vale R$5,00, R$3,00, né. Então, na minha opinião, acho que tinha que valorizar mais um pouco essas moedas. E tem moeda de hoje aí que vale muito mais. Que nem saiu uma moeda de R$1,00 aí na internet, que batida fora do centro. Efeito boneca, que vale R$6,00, R$6,00. Colocaram o valor de R$6,00, né. E é uma moeda de hoje, só porque ela tem esse erro de cunhagem. Todas as moedas tem erro, né. Desde a de réis, né, de cruzeiro. Então, eu acho que deveria sim valorizar mais as nossas moedas também. Bom, pessoal, tá aí essa moedinha aqui. Moeda aí procurada. Claro que tem muitos que já pegaram essa moeda. A gente já fez aí uns três vídeos dessa moeda. Ela merece ser feito mais vídeos ainda. Que é uma moeda aí que tá bem... Chamando muita atenção, né. Moeda beija-flor. Mas vamos há de convir que ela é bonita mesmo, né. Ela é bem bonita mesmo. Esse beija-flor aqui saiu na cédula de R$1,00. E mais outras cédulas também. Bom, tá aí, pessoal. Você já tem a sua? Claro que eu já fiz essa pergunta. Mas eu ainda... Eu desconfio que tem muita gente que não tem essa moeda ainda. Que não pegou ainda. É que a gente não vende moeda. Que a gente fez alguns sorteios aí. A gente não vende moeda. Mas tem aí canal aí que tá vendendo moeda. Estão vendendo também. Mas eu não... A gente tem sachê aqui. Mas é só pra gente mesmo aqui. Do canal mesmo. A gente tem que comprar sachê. Pra ter guardado aí. Pra fazer os vídeos, né. Bom, pessoal. Hoje eu falei demais já. Bom, tá aí a moeda. O valor dela de comércio. É de R$8,00 a R$10,00. Como eu já falei. E... A gente fez esse vídeo aqui. Mais pra saber aí se... Se tem alguém que não pegou essa moeda ainda. Eu sei que tem lugares aí no Brasil que... Já pegaram essa moeda. Pegaram até de mais de uma. E tem lugar que nem... Nem sinal da moeda, né. Pela tiragem baixa. Tem muita gente que não tem essa moeda ainda. Bom, pessoal. Então tá aí. Pessoal. Quem não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Não sei se eu já falei no começo do vídeo. Ative o sininho. Pra que vocês não percam as atualizações de cédulas e moedas. Que o canal traz todos os dias. Ok, pessoal. Então tá aí. Desculpa aí que eu falei muito hoje. E... Muito obrigado pela atenção. Pela visita. E até os próximos vídeos. Valeu.